Bem-vindos ao sucesso.pt. Esta semana vamos conhecer melhor e saber mais sobre o setor dos vinhos. A Vini Portugal é a associação que representa todo o setor dos vinhos nos finais que em 2023 atingiu os 928 milhões de euros em exportações. Através da Vini Portugal, a marca Wines of Portugal está presente em quatro continentes e 21 mercados estratégicos. Ora, é a partir do Centro Histórico de Lisboa, na Praça do Comércio, que Frederico Falcão, um enólogo que já presidiu o Instituto do Vinho e da Vinha, ele traça um retrato de um setor que, para citá-lo, já viu dias melhores, mas tem um enorme potencial para crescer em novos mercados e crescer também em valor. Frederico Falcão, muito obrigado por nos receber aqui nesta Casa da Vini Portugal, um centro histórico de Lisboa, na Praça do Comércio, a Terreiro do Passo, como muita gente continua a dizer. É uma associação que representa todo o setor do vinho. Pergunta geral, depois lá vamos a aspectos mais específicos. Como é que está o vinho português? Está bom e recomenda-se? Muito bem, bem-vindos à Casa do Vinho. Isto é a Casa do Vinho. Aqui temos uma representação nacional do setor dos vinhos. O setor dos vinhos não está na sua melhor fase. Já passou por melhores tempos faz e seguramente melhores tempos virão, mas recomenda-se sempre vinho português. Nós estamos de facto agora a atravessar uma época um bocadinho mais difícil, como tivemos um abaixamento do consumo nacional e um ligeiro abaixamento das exportações neste momento e tivemos uma grande produção no ano passado e esperamos uma grande produção este ano. Não estamos na melhor época do setor, portanto há algum estoque de vinho, mas o vinho português recomenda-se sempre, como é o outro. Em termos de preço, enfim, podemos abordar depois isso mais à frente, mas em termos de preço, a ideia que eu tenho é que, mesmo assim, o valor médio é um valor baixo. Não deveria estar mais alto? Poderia, devia estar mais alto. Nós temos vindo a subir, há muitos anos consecutivos que subimos em termos de venda, preço de venda de vinhos, sobretudo na exportação. Temos vindo a subir em termos de preço. É um caminho que o setor tem feito em conjunto e nós, na Vinha em Portugal, o nosso trabalho é muito esse, é valorizar a marca Vinhos Portugal e tentar, dá uma forma, facilitar a vida aos produtores para que consigam vender os vinhos a um preço mais alto. Esse é o nosso intuito, temos vindo a conseguir. Estamos a dar passos curtos, que nos dará a nós darmos passos um bocadinho mais longos. O caminho estava em traçado. Sabe que às vezes esta coisa... Esse médio por litro, peço que eu vou interromper, é 2,90, não é? Sim, no ano passado, exportação. De exportação? Exportação e expedição. Portanto, nós muitas vezes simplificamos a exportação, exportação e expedição. Exportação seria para fora do espaço europeu, a expedição para dentro do espaço europeu. Em conjunto, nós chamamos exportação para simplificar e são cerca de 2,90. Mas tem vindo a subir. Mas eu vou dar um exemplo do mercado da Alemanha, que é um dos mercados onde Portugal exporta com um preço médio mais baixo. É um dos mercados onde nós exportamos com um preço não muito alto. E, no entanto, na Alemanha, temos o segundo maior preço de importação. Portanto, muitas vezes, a forma como olhamos para isto é diferente. Ou seja, nós olhamos para o mercado da Alemanha como um mercado de preço baixo, vamos analisar as importações na Alemanha e nós somos quem tem um dos preços, o segundo com preço médio mais alto. Ou seja, mesmo os outros países, nós achamos que os outros países... França está um bocadinho diferente, mas Espanha, Itália, Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, enfim, todos os nossos competidores no mercado internacional também não exportam com um preço tão alto assim. Muitas vezes a percepção é um bocadinho errada. Mas já que falamos de exportações, o nosso principal mercado na Europa é a França? O nosso principal mercado no mundo é a França, que é uma coisa um bocadinho estranha. Sendo um país grande produtor de vinhos, um dos maiores produtores de vinhos a nível mundial, e sobretudo com um grande reconhecimento internacional, é o principal destino das nossas exportações de vinho, é a França. Exportações totais, porque aqui estamos a incluir todos os produtos. Inclusive o vinho do Porto? Incluindo o vinho do Porto. Se excluirmos o vinho do Porto, a França passa muito para baixo, e o nosso principal mercado passou a ser em 2023 o mercado do Brasil. Eram os Estados Unidos, mas em 2023 o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e passou a ser o nosso maior mercado. E estamos a falar de que valores... O Brasil, no ano passado, foram cerca de 79 milhões de euros de exportações, nos Estados Unidos esteve ligeiramente abaixo. Portanto, no total das nossas exportações, a nível mundial, nós estamos a falar de mil milhões? Estamos um bocadinho abaixo. Estivemos em 2023 em 928 milhões de euros. Nós caímos em exportações no ano passado, as nossas exportações caíram. O ano de 2023 foi um ano negativo em termos de comércio e consumo mundial de vinhos. Portanto, todos os países, praticamente todos os países caíram nas importações e no consumo. Todos os países exportadores, aqueles que eu já nomeei e outros, todos caíram em exportação. Portugal, ainda assim, foi dos que menos caiu. Nós caímos 1,16%, que é em valor. Que é muito pouco se compararmos com muitos dos nossos concorrentes que caíram a duas décimas, já caíram mais de 20% nas suas exportações. Nós caímos um bocadinho. E, portanto, nós tínhamos uma esperança de crescer. Vimos a crescer há muitos anos em exportações, no aumento das exportações, a crescer em exportações. De facto, no ano passado, não nos correu bem e decrescemos para os 928 milhões. Mas, seguramente, este ano de 2024, a nossa esperança é crescer. Portanto, que nós, até abril, estamos a crescer acima dos 5%. Portanto, e temos vindo a crescer consecutivamente todos os meses. Portanto, a esperança é decrescermos este ano. E a estratégia tem sido eventos, feiras internacionais, algumas campanhas televisivas ou digitais? Qual é que tem sido a estratégia? Eu digo, às vezes, em tom de brincadeira, que a nossa principal função é organizar casamentos, que é levar o noivo ou a noiva deste lado e chamar do outro lado a contraparte. É bom, é mais. Portanto, no fundo, juntar os nossos produtores, que têm um produto para vender, com quem está do outro lado e quer comprar. A maior parte das ações são assim, ou seja, é juntar os produtores com importadores, distribuidores, sommeliers, que em Portugal chamamos canções e, no fundo, são responsáveis pela venda dos vinhos e pela aquisição e depois venda dos vinhos nos restaurantes. Portanto, essa é a nossa principal... A maioria dos nossos eventos são assim, mas depois temos muitos eventos de campanhas de televisão, campanhas com jornalistas, enfim. Este tipo de eventos tem-nos ajudado muito a crescer em mercados como o Brasil, onde nós estamos a crescer a 16%, este ano estamos a crescer, por exemplo, a 16% e tem vindo a crescer consecutivamente, tanto que se tornou o principal mercado sem porto. Quando olhamos em termos gerais para a marca Wines of Portugal, portanto, está em quatro continentes, 21 mercados. Em alguns números, eu sei que às vezes é um bocado maçador estarmos a falar destes números, mas nós estamos a falar, pela informação que disponho, mais de 100 ações de promoção dos vinhos. Mas isso significa também um investimento significativo. Sim, o nosso orçamento anual ronda aos 8,4 milhões de euros. Vamos a 21 mercados, fazemos, assim, como disse, bem mais de 100 ações, ações de vários tipos. Portanto, a nossa principal missão... Nós somos uma associação interprofissional. O que é que isto quer dizer? Isto é um reconhecimento europeu, depois atestado pelo nosso governo, pelo Ministério da Agricultura, que reconhece a vinha de Portugal como uma associação privada que representa o setor dos vinhos, cuja principal missão é a promoção. E é daí que nós vamos, atualmente estamos a ir a 21 mercados, fazemos muitas ações, tentamos, em mercados onde os vinhos portugueses já estão, consolidar a posição, melhorar a imagem, portanto, puxar um bocadinho para cima a imagem de Portugal, uma vez com o objetivo, uma vez mais com o objetivo de facilitar a vida aos produtores para conseguirem vender e conseguirem vender com um preço mais alto. Quanto mais prestígio a marca vinhos de Portugal tiver, melhor, mais fácil será aumentar o preço de venda e tentar também entrar em novos mercados. Portanto, há, no meio destes 21 mercados, há mercados onde nós temos Angola, 86% de mercado, o Brasil, 16%, mas depois há mercados, vou dar um exemplo, a Coreia do Sul, a Coreia do Sul nós temos 0, é sempre chato falar, mas 0,48% de cota de mercado, isto não é nada, portanto, nós quase não temos, temos uma cota muito pequenina nesse mercado. No entanto, é um mercado para onde nós exportamos com um preço médio mais alto, portanto, é um mercado muito interessante para nós, é um mercado novo, muito interessante com um potencial de grande crescimento. Com um grande potencial de crescimento. Portanto, tem muita gente, compram vinhos mais valorizados, portanto, são mercados que nós estudamos, nós estudamos todos os mercados do mundo e tentamos ver oportunidades de negócio para os vinhos pedidos, mercados que tenham um grande potencial de crescimento e que comprem com preços médios mais altos. A questão que lhe queria colocar, eu sei que isto não tem a ver apenas com Portugal, mas uma das ameaças, haverá com certeza várias ameaças, mas tem a ver com algumas campanhas anti-vinhos ou anti-álcool. Portanto, como é que o setor responde a essas críticas? O setor tenta responder a essas críticas com bases científicas, porque a verdade é que há muitos estudos sobre o consumo moderado de vinhos na saúde, normalmente até muito associados à nossa dieta mediterrânica, e todos os estudos, eu vou repetir, todos os estudos apontam para benefícios na saúde de um consumo moderado de vinho, associado com uma dieta saudável, dieta mediterrânica, naturalmente não será beber vinho e depois só comer fritos ou qualquer coisa, mas num estilo de vida saudável, o consumo de vinho moderado é benéfico para a saúde, e todos os estudos apontam nesse sentido. O problema que se põe aqui é que o que é que se considera um consumo moderado, porque para um europeu é uma coisa, para um asiático é outra, para um homem é uma coisa, para uma senhora será outra, e portanto a OMS, numa estratégia política, totalmente política, e totalmente desfasada daquilo que é o conhecimento científico, para simplificar a mensagem, não estar a dizer na Ásia uma mensagem, na Europa outra, em África outra, resolveu, infelizmente para nós, avançar com frases bombásticas de que o vinho, o consumo de bebidas alcoólicas, não é vinho, o consumo de bebidas alcoólicas é prejudicial à saúde, o que é totalmente errado em relação a todo o conhecimento científico que existe. A indústria queixa-se que faltam pessoas qualificadas, e esse é um problema que preocupa? Esse é um problema enorme, o setor da vitivinicultura, o setor dos vinhos, é um setor rural, não é um setor cidadino, e portanto está, aliás, é muito importante em várias economias rurais, nós fomos para o interior do país, há muitos conselhos onde o vinho é a principal atividade económica, e são conselhos, na sua maioria, muito desertificados. Este setor do vinho e da vinha tem uma grande vantagem para a economia rural, que é fixar pessoas, porque a vinha nasce, enfim, começa a reventar, na primavera, março, alguns começam a reventar as vinhas, e há trabalho até praticamente novembro, dezembro, portanto, é quase um ano inteiro em que há trabalho nas vinhas, porque há podas, há tratamentos, há muitas coisas, depois há vindima, há muita coisa a fazer nas vinhas, portanto, é fixador de pessoas no território. Outras culturas existem que não são tão fixadoras, que não são tão exigentes em termos de mão de obra. Ora, se isto, por um lado, é uma vantagem, em termos económicos e no interior do país porque fixa pessoas, por outro lado, estamos com um problema que é o interior que está muito desertificado e que começa a faltar muito a mão de obra para estes trabalhos na vinha. Cada vez mais há mecanização de alguns processos, isso é crescente, mas há muitas zonas onde não é possível mecanizar muito, lembro-me, por exemplo, no Douro ou até mesmo na região dos Vinhos Verdes, no Douro, pelas suas encostas, ou na região dos Vinhos Verdes em que estamos a falar, em grandes minifundos, grandes minifundos, não pequenos minifundos, estamos a falar em minifundos em que não é economicamente viável ter mecanização. E, portanto, isto implica ter muita mão de obra e essa mão de obra falta. Tal como em outros setores da agricultura, também no nosso setor dos vinhos, este é um problema crescente, falta de mão de obra, sobretudo nas vinhas, não tanto nas adegas, mas nas vinhas, que tem que se trazer a gente de fora para trabalhar, tem que vir trabalhadores, muitas vezes, sazonalmente, preencher algumas lacunas, mas pode ser um problema de falta de especialização em termos daquilo que são as necessidades da cultura da vinha. Uma dúvida que, às vezes, alguns críticos fazem ao setor do vinho e da vinicultura em Portugal é a questão da escala. Agora, de repente, toda a gente tem uma pequena produção, toda a gente agora produz vinho, depois isso não é viável e pode pôr em causa a sustentabilidade, mas nós olhamos para algumas regiões de grandes países produtores e também tem pequenos produtores. Como é que olha para isso? É uma crítica que eu não concordo com ela porque nós vamos olhar para a França para regiões como Champagne ou como Bergonha, são regiões muito bem sucedidas em termos de preço, em termos de sustentabilidade económica dos seus viticultores e estamos a falar em viticultores de produtores de vinho de muito pequena escala. De muito pequena escala. Nós não produzimos tanto assim, no ano passado produzimos 7,5 milhões de ectolítios, mas estamos a consumir metade daquilo que produzimos. Nós em Portugal consumimos metade daquilo, desculpe, nós exportamos metade daquilo que produzimos. Nós exportamos metade daquilo que produzimos. Nós não temos sequer quantidade suficiente para aquilo que estamos a consumir. Portanto, ter produtores com grande escala para fazer, para poder estar em grandes cadeias internacionais para o mercado depois não tinham vinho suficiente. Teriam que importar vinho para isso. Portanto, nós, ao invés de apostarmos em termos de grandes produtores com grande escala mundial, aquilo que nós temos que apostar é em valorizar o nosso produto, ter produtores à escala daquilo que é o nosso país que não nos permite ter milhares e milhares de hectares como tem em muitos outros países, nossos concorrentes como os Estados Unidos ou Nova Zelândia ou Austrália, que têm extensões de milhares de hectares de vinha. Portugal não permite tanto isso. Portanto, aquilo que temos que fazer é trazer sustentabilidade económica ao setor. Um bocadinho à luz daquilo que se passa em Champagne ou na Vergonha ou em muitas outras regiões do mundo, em que, se conseguirmos ter uma valorização melhor dos vinhos, o setor, o negócio torna-se sustentável e vai continuar a prender as pessoas no interior do território. É isto que nós queremos. Não queremos ter dois ou três produtores com grande escala fixados num outro sítio porque Portugal não é essa a nossa estratégia, não é essa a nossa realidade e seguramente não é para aí que será o futuro de Portugal. No sucesso como é que gera, como é que lidera também uma organização como esta e as entidades que tem gerido e que tem estado à frente. Muito bem. Eu sou Ribatejano de Gema. Somos os dois. Aliás, somos os dois Ribatejans. Tirei agronomia em Évora, portanto, especializamos em agricultura em Évora, mas só havia duas áreas que eu gostava e quando estava a estudar só havia duas áreas que eu queria seguir, ou vinhos ou azeites. Depois acabei por ter sorte porque comecei, assim que saí da universidade, comecei na área dos vinhos, comecei a trabalhar na área dos vinhos, mas sempre em empresas também muito ligadas a azeite. Portanto, tive a sorte de conseguir trabalhar nos dois setores que eu gosto. Depois fiz enologia durante cerca de 18 anos, trabalhei em enologia durante 18 anos, portanto, fazia a enologia, fazia a viticultura e fazia a parte comercial. Portanto, isto permitiu-me ter um conhecimento total, total, enfim, mais completo daquilo que é o setor, a parte de enologia, a parte da viticultura e a parte comercial e também a gestão depois dos departamentos de viticultura, de enologia e também do olival, enfim, a olivicultura. Depois, mais tarde, transitei para o IVV, Instituto da Vinha e do Vinho, onde fui presidente durante seis anos. aqui deu-me uma abertura maior para a parte institucional e para a parte legal da questão. Quando estive no IVV, era eu que representava Portugal na Organização Internacional da Vinha e do Vinho e há muitas reuniões em Bruxelas, sobretudo, que era a temática de vinho e, portanto, no fundo, tudo isto conjugado deu-me uma visão mais larga sobre o setor, sobre a enologia, a viticultura e a parte comercial e, depois, também a parte institucional. como é que é a sua forma de digerir? Eu tenho a vantagem, como venho do setor e estou no setor há quase 30 anos a trabalhar no setor, eu conheço quase toda a gente, eu não vou dizer toda a gente, mas quase toda a gente e quase toda a gente me conhece e quase todos me tratam por tudo e, portanto, tenho um bocadinho essa vantagem de chegar com muita facilidade ao setor e todos chegarem com muita facilidade a mim e, portanto, é fácil eu acompanhar aquilo que são os problemas do setor, é fácil eu acompanhar aquilo que são as dificuldades do setor e é fácil eu acompanhar o que são os sucessos do setor. A propósito de dificuldades, na rubrica Sim Conseguimos, eu costumo perguntar sempre, porque, no fundo, é qual é que terá sido a maior ameaça ou o maior obstáculo com que teve de lidar e como é que o enfrentou e como é que o superou? É o sentido do IAC ou do Sim Conseguimos? Na Vila de Portugal, Na Vila de Portugal, no seu percurso? Olha, eu diria, na Vila de Portugal, confesso, não tive grandes obstáculos, quer dizer, obstáculos nós temos todos os dias e vamos ultrapassando todos os dias, mas isso é o que dá o sal ao nosso trabalho, é termos dificuldades, porque se as coisas fossem fáceis não teriam nenhuma piada. Eu creio que a parte mais difícil para mim foi quando estava no setor, enquanto enólogo, ia fazer vinhos e viticultura e de repente fui desafiado a ir para o Instituto da Vinha e do Vinho, que é um cargo totalmente institucional e até politizado, no meu caso não foi porque nunca estive ligado à política, mas é um cargo mais politizado e muito institucional e aí senti, eu não vou dizer que senti dificuldades, porque confesso que não senti, mas senti um desafio grande, porque era um mundo completamente novo para mim, foi um desafio grande, mas que foi muito fácil de ultrapassar, ou seja, adaptei-me com alguma facilidade, com mais facilidade do que eu estava à espera e até gostei mais do que eu estava à espera de ter gostado, portanto, de alguma forma adaptei-me bem, acho que as coisas correram bem, portanto, quando saí ninguém queria que eu saísse, mas achei que o meu trabalho estava feito ali e queria outros desafios, mas talvez se tivesse sido o meu maior desafio, não digo dificuldade, desafio, e o que correu relativamente bem. Na rubrica Portugal 2043, é o desafio de imaginar o país e o setor nos próximos 20 anos, portanto, 2043 será os 900 anos de Portugal de se considerarmos o Tratado de Zamora 1143, e tem sido aqui uma das missões deste projeto. como é que imagina e, sobretudo, como é que gostaria enquanto cidadão, agora não tanto com o chapéu da Vina e Portugal, como é que gostaria que estivesse o país? Obviamente, olhando para o setor também. Olhando para o setor sempre. 2043 é um futuro ainda longínquo, nós temos um plano estratégico até 2030, portanto, não tão ambicioso. Bom, espero que consigamos fazer em conjunto um caminho e, sobretudo, tornar o nosso país mais rico ou que as pessoas possam viver melhor. Nós vejamos muito a promover Portugal e vejo a dificuldade que é para nós chegarmos aos Estados Unidos ou até ao Brasil ou ao Canadá ou a qualquer país e vemos o nosso poder económico face aos outros países. Portanto, é aquilo que eu espero que nós consigamos crescer, a nossa economia consiga crescer para nos proporcionar melhores condições. Não só para quando viajamos, mas para que possamos viver melhor em 2023 do que vivemos hoje. Eu acho que estamos a construir um futuro cada vez melhor porque ela está a evoluir muito, ela tem evoluído muito em termos de turismo, em termos de qualidade de vida, mas temos um longo caminho a fazer. Portanto, espero que o consigamos fazer para que possamos estar à altura de muitos outros países em termos monetários, porque no resto nós estamos, em muitos países nós estamos acima em muitas coisas, em termos monetários não tanto. Ainda no ano passado fui de novo a Bordeus e foi, de facto, o Museu do Vinho de Bordeus é muito interativo, é muito aportivo, até para novas gerações que se têm afastado do vinho, como bem sabe. Deveria haver em Portugal um museu daqueles? Tenho dúvidas. Eu conheço o Museu de Bordeus também, nós enviamos vinhos para o museu. O museu é fantástico, é uma grande montra sobre vinhos, uma grande montra mundial sobre vinhos e nós também enviamos vinhos para lá para que os visitantes do museu possam também provar vinhos para vinhos quando vão a esse museu. Tenho algumas dúvidas sobre o sucesso desse museu. Nós temos em Portugal um grande investimento, não igual, mas um bocadinho diferente, mas um grande investimento no setor dos vinhos, no Porto, o World of Wine. Em Gaia, neste caso. Em Gaia, no aeroporto. Em Gaia, muito bem corrigido. Em Gaia, que é um instrumento fantástico. Não é na mesma linha que está a Bordeus, mas que é, mas que eu diria até, se calhar, mais completo do que o Bordeus. É um grande investimento que está, que está, que teve o azar na cena pandemia, portanto, que trouxe ali algumas dificuldades, mas que está a crescer em termos de visibilidade, em termos de visitantes, e que é mais, mais completo do que o Bordeus e que eu prefiro o AU à região de Bordeus. Acho que se temos o AU não precisamos de mais. Sim, mas eu pego mais pela questão de, estamos aqui numa casa em que muitos turistas vêm também conhecer os vinhos portugueses. Mas mesmo assim, as pessoas continuam a ser surpreendidas pela qualidade dos vinhos portugueses. Não, isso é um dos nossos sucessos, até em termos de exportações, tem a ver com o turismo em Portugal. Nós temos feito alguma correlação, alguns estudos de correlação entre, por exemplo, os turistas brasileiros a Portugal nos últimos 10 anos e comparando isso com as nossas exportações para o Brasil nos últimos 10 anos e a correlação é gigantesca. A correlação entre os turistas brasileiros a Portugal e o aumento das exportações de Portugal para o Brasil é de 0,99. Portanto, isto dá-nos uma informação preciosa que os turistas que vêm do Brasil que vêm a Portugal são surpreendidos com os vinhos, são surpreendidos com a qualidade dos vinhos e quando regressam aos seus países consomem mais vinhos portugueses, falam dos vinhos portugueses aos seus amigos, etc. Isto acontece nos Estados Unidos, acontece no Canadá, acontece no Brasil, acontece em muitos países da Europa. Portanto, o turismo em Portugal tem-nos ajudado muito a crescer em exportações e a valorizar o nosso vinho. Enfim, há outras, as nossas ações seguramente também, mas é este conjunto de ações entre o turismo, o enoturismo cada vez é mais importante, o enoturismo é cada vez uma ferramenta que nós temos ao nosso dispor para nos ajudar a vender, quer internamente com preços mais altos, quer para promover os vinhos portugueses lá para fora para os turistas que nos visitam. E esta sala, e temos uma outra no Porto, são muito mais visitadas por turistas estrangeiros, onde temos uma montra de vários vinhos nacionais, de todas as regiões, e tentamos com isto também, não é uma ação de exportação, mas é uma ação de promoção quase externa que nós fazemos dos vinhos de Portugal. Já que estamos na rubrica Portugal 2053, que chegamos até lá e que brindemos nessa altura. Exato. Com a saúde. Muito obrigado. Obrigado. E é tudo. Já sabe que pode ver o sucesso.pt, um projeto que criei em 2006, no site amanhã.sapo.pt e também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português. E pode também ouvir o podcast e, claro, ler a entrevista no jornal Portugal Amanhã, que sai sempre com o Jornal Sol. Conto consigo na próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.